Fala aí galera, vocês estão bonzinhos aí meus feios? E hoje galera, um unboxing que eu acho que vai ser o aparelho mais vendido da Xiaomi. Ou o segundo mais vendido. Ano passado foi Xiaomi Mi A1, Android One, bombou junto com o Mi 5X. Aí esse ano teve o Redmi Note 5, que está vendendo pra caramba em termos de custo benefício. Ele é excelente, câmera muito boa pelo preço. Mas tem o Mi A2, que a Xiaomi investiu no Android One. Ele tem especificações muito boas pelo preço dele. Já tem a nova modulação de câmera da Xiaomi também. Inteligente artificial, 4GB de RAM, 64GB interno. É um aparelho realmente muito bom e vai ter atualização mais rápida e por mais tempo também por causa do Android One. Esse é o Mi A2, não é o Mi A2 Lite, eu vou deixar o Lite aí, ou Lite, enfim. Que também é a versão mais básica desse e também é mais barato. Porém, esse aqui é show de bola pra caramba. Talvez como o Mi A1, ano passado foi o mais vendido, eu acho que esse ano está entre o Mi A2 e o Redmi Note 5. Mas eu acho que o Mi A2 vai dar um grau, tem muita procura. Vamos abrir aqui, aproveitando quem estiver interessado, vou deixar o link aí de onde eu comprei. Fui taxado em R$200, algo assim, R$230, não estou lembrado. Vamos abrir aqui então, fazer as primeiras impressões dele. Aqui o bichão. Cara, pegando assim é o Xiaomi Mi 8, Mi 8 escrito, sim, na mão. Essa pegada boa aqui ó, Xiaomi Mi 8. Então, tem uma câmera de 12 Megapixels e outra de 20 atrás, dual camera. Já com a inteligência artificial, a câmera da frente tem 20 Megapixels, uma câmera Fonotão muito boa, a galera está elogiando demais. Snapdragon 660, então vai rodar todos os jogos ali que você quiser, por um preço realmente muito bacana. Já estou ligando aqui, já vou tirando e vou deixar ele de canto aqui. Enquanto isso, vamos ver o que vem na caixa aqui. USB tipo C e o seu carregador que também carrega rápido. Aqui também tem seus manuais, Xiaomi, estava tudo indo muito bem até agora. Aqui ó, sua chavinha para abrir o aparelho, para abrir o slot e o seu adaptador, então provavelmente não tem entrada para fone, você tem que usar esse adaptador aqui. Então aqui ó, eu fonezinho ali com fio, adaptador, porra Xiaomi. E aqui uma capinha que é bacana, ó, já vamos testar a capinha dele já. Porra, sem entrada Xiaomi, me ajuda a te ajudar, me ajuda a te ajudar, velho. Estamos aqui com ele, cara, muito bonito, olhando assim, como é o Android One, então você já olha, parece que você está com um pixel na mão. A característica da tela, o papel de parede. Realmente a atenção é essa, o que a Xiaomi quer fazer é isso, a experiência mais próxima de usar um pixel, de usar um Android ali o mais limpo possível. Rápido, vamos abrir aqui ó, é o primeiro toque, sempre vai mais devagar, né. Cara, muito bacana, mas a sensação de usar ele galera, é o Xiaomi Mi 8 cara, ó, peguei o Xiaomi Mi 8 aqui ó, esse é o Mi 8 que é o top, ele junto com o Mi 2S hoje, é o top da Xiaomi. Então esse é o Xiaomi Mi 8, logo terá review para vocês e cara, é a mesma coisa, eu sinto que ele é um pouco mais leve, o Mi A2 é um pouquinho mais leve, mas aqui ó, é gêmeos cara, são gêmeos, a pegada é muito igual, é muito igual, os dois é cara do iPhone, é cópia do iPhone mesmo. E tem aqui também o Redmi Note 5, que é o outro que eu acho que vai disputar em vendas ali com o Redmi Note 5 que é bem mais pesado, também a bateria é maior, esse é o Redmi Note 5, esse é o Mi A2 ó, o Mi A2 dá para perceber, dá para sentir ó, ele é mais fino e bem mais leve. Bom, em termos de rapidez, a gente sabe que não vai ter problema nenhum, tem 660, se não é pior que 660, a bateria de 3.000 mAh poderia ser mais. Nessa aí o Redmi Note 5, eu sei que já saiu na frente, para você que está interessado na tela dos dois. Na bateria, tem 3.000 mAh, o Redmi Note 5 tem 4.000 mAh, fora o desempenho, esse aqui é o Android One, esse aqui já tem a MIUI, a MIUI está no desempenho de bateria muito bacana. Porém processamento, o Mi A2 vai ser melhor, tem 660, esse tem o 636, então os dois são da série 600, mas esse aqui o desempenho é um pouco melhor. Porém no dia a dia ali, talvez em jogos pesados, depende do jogo, você pode sentir a diferença. No resto, o sistema mesmo não vai compactar, o jogo vai diminuir frame rate ou gráfico, porém para o dia a dia, você não vai perceber tanta diferença não. Seu desempenho é igual, se você usar abrindo aplicativos, essas coisas, não vai mudar muita coisa. Porém o que a Xiaomi quis com o Mi A2 é isso, um aparelho com experiência mais próxima do Android, vai receber atualização mais rápido e com desempenho, show de bola e nova câmera. O aparelho quase não tem aplicativos, só isso, não tem nada do lado. É isso aqui, os aplicativos do Mi A2. Bem limpo para quem gosta do Android, experiência do Android puro ou mais perto do puro possível. Cadastro o sensor de impressão digital aqui, desbloqueia bem rápido. Clicou, desbloqueou, clicou, desbloqueou, clicou, desbloqueou. Não é tão rápido como um top, mas pelo preço dele dentro do possível. Por falar em preço galera, para quem quiser comprar qualquer coisa pela internet, cama, mesa banho, celular, rádio e televisão, use a minha extensão, você instala ela no Google Chrome ou no Firefox, tudo que você for comprar, a extensão avisa, esse produto aí em tal loja está mais barato, isso vai ajudar você a economizar muito, fora cupons de desconto, instala que vai mudar a forma de você comprar pela internet, vai economizar demais. Vamos testar a câmera agora, vou tirar umas fotos aqui, depois vou tirar umas fotos aqui que vou tirar com ele ali fora, dar um rolezinho com ele. Aqui eu estou bem longe, cada vez mais as câmeras dos intermediários estavam dando conta do recado. Olha o HDR dela, você consegue ver muita informação, consegue ver as informações, olha a tela, bem bacana. Estou bem longe aqui, foi bacana, vamos ver o modo retrato, o modo retrato aqui na câmera traseira, ficou um recorte bem bacana, porém como eu digo aqui tem muita luz, não nada demais, foi um excelente trabalho, olha cara a nitidez, olha meus poros, excelente trabalho, porém aqui também tem bastante luz, não vai ter muita dificuldade não. Câmera frontal agora, vou usar o modo retrato da câmera frontal, que é totalmente por software, só a câmera frontal tem 20 megapixels, então para quem gosta de uma imagem grande, deixa eu tirar aqui o modo embelezador, tirem o modo embelezador gente. E com o modo retrato para ver o que desfocando o fundo, vou até ficar aqui na frente, olha, um bom recorte também da câmera frontal, mas como eu digo, está com muita luz, está beleza. A câmera dele realmente está sendo muito elogiada, ele é do Redmi Note 5, nova modulação das câmeras da Xiaomi, mas eu estou deixando mais fotos aqui para vocês terem uma ideia de como a câmera funciona, tem foto noturna aqui também, só para ter uma base pequena mesmo, é aquilo galera, pelo preço dele a câmera já dá para ver que dá conta do recado. Uma coisa que a galera tem que perceber é isso, quando a gente dá impressões de aparelhos, unbox, primeiras impressões, ou até review, o que a gente decide o que é bom, o que é ruim, é pelo preço do aparelho, não queira que ele tenha uma câmera, sei lá, de um iPhone X, de um Galaxy S9, olha a diferença do preço, então quando a gente fala, a câmera é muito boa, ou a câmera é muito ruim, é analisando pelo preço do aparelho, é um aparelho, é aquilo, muito bonito, parece muito iPhone X, totalmente baseado no iPhone X, cópia mesmo, mas não deixa de ser um aparelho realmente muito, muito bonito, vou testar ele agora com a capinha galera, olha como ele ficou com capinha, realmente muito bonito, uma pegada muito boa, gostei, gostei bastante, vou deixar aí talvez um link exclusivo, cara é muito legal ver esses aparelhos intermediários com processamento muito, muito bom, pela faixa de preço ali, mesmo taxado se você resolver importar ele, não tem como comparar no nível do 660 aqui no Brasil, de um Snapdragon 660 em termos de preço, não tem nem como comparar, é um excelente aparelho, um excelente custo benefício, cara, muito legal, e só para avisar galera, tem infra vermelho, galera já tá ligado no que eu tô falando aí, né, e se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreve no nosso canal, baixe no nosso aplicativo e se inscreve nas nossas redes sociais, a gente já vai, você já sabe, respeita, seu pai, sua mãe, se bebê não dirija, seco, sua camisinha, não droga, se fiquem comigo, valeu! Tchau! 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 Tchau!